Não podia ficar E eu chope, chope, chope Só não vai que beber E eu te capa, capa, capa Certa pra somberem Sério, não que não pararam Jusco, muito, né? Ele é o torno do guião Amor do fome E eu te chope, chope, chope Só não vai que beber E eu te capa, capa, capa Certa pra somberem E eu te capa, capa, capa Jusco, muito, né? Se inscreva no canal.